Bom, você sabe como é. Chega verão, chega inverno, chega outono, chega primavera, chega qualquer estação, o povo quer fazer dieta. Homens e mulheres sempre querem cuidar da saúde, muitas vezes é uma questão estética, mas a gente diz que é saúde, porque saúde as pessoas aceitam melhor, né? Você fala assim, não, eu tô cuidando da minha saúde, é todo mundo boa, tem que cuidar da saúde. Se você fala, não, eu tô cuidando da minha estética, todo mundo, não, sabe por vaidade? Então, vaidade é uma coisa que a sociedade condena, mas saúde a sociedade aprova. Então, para cuidar da sua vaidade em escondido e da sua saúde oficialmente, você pode usar o R7 também. O R7 tem um canal de hard news, de notícias, de esportes e de entretenimento. Dentro de entretenimento, tem um canal chamado Receitas e Dietas. Olha que legal, porque tem receita, pra quem quer fazer receita em casa, legal, e tem dieta pra quem quer emagrecer. Se você ficar sempre cuidando da sua dieta e das suas receitas, você vai aprender a cozinhar com saúde pra fazer a sua própria dieta. Eu não acredito em dieta de remédio. Tá bom, tem gente que precisa de casa cirúrgica e tal, às vezes tem algum remédio que precisa, mas eu acho um erro tomar bola, tomar qualquer coisa pra emagrecer. Pra emagrecer, você tem que mudar a sua alimentação, fazer uma reeducação, seguir uma boa dieta, consultar um médico, fazer exercício, e isso é pra vida inteira. Ainda mais se você tem tendência, não é tomar remédio, porque, sabe bem, gala emocional, o remédio que tá te emagrecendo não é você. Eu sei que eu já fiz mil vezes errado, e de vez em quando eu faço do jeito direito, e eu agora voltei a fazer do jeito direito. Tô comendo super bem, cuido da minha comida, faço meu café da manhã, vou lá e escolho o que eu vou comer. Consegui emagrecer bastante, tô feliz. Então, lá no canal da R7, Receitas e Dietas, você vai encontrar um jeito de ficar feliz também. Porque, olha, pessoa que não é feliz com ela mesma, ela é chata com os outros. Não importa, se pode ser gordo, magro, alto, baixo, se você estiver bem consigo mesmo, você vai ser uma pessoa legal. Se você não estiver bem resolvido, coitado de quem tá em volta. Vai lá, então!